Roda Odessa! O reino te vai gritar Se o Conde quer o Conde meu Você também vai ter que gritar, gritar, gritar Tá, 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 contou Você me prometeu que me dava o seu amor Tá, 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 contou Você me prometeu que dava o seu amor Roda Odessa! 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 Tá, 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 contou Você me prometeu que dava o seu amor Roda Odessa! Roda Odessa! Roda Odessa! Roda Odessa! Roda Odessa!